Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas que tem sido desprezado ou mal compreendido dentro de nossas igrejas. Vamos falar hoje sobre o cristão e a depressão. E hoje a minha esposa Denise Santos está aqui comigo, ela vai participar deste vídeo e ela vai contribuir também trazendo algumas informações relevantes que certamente vai ajudar você que está nos assistindo. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo e vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está no livro de Salmos, Salmos de número 42, a partir do verso de número 3 em diante. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles a casa de Deus, com voz de alegria e louvou com a multidão que festejavam. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o Pequeno Monte. Um abismo chama outro abismo. Então nós vamos ficar nesses Salmos e vamos também, mais à frente, lermos algumas outras referências bíblicas. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo, você que é cristão, você acredita que um crente, mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, ele pode ter essa doença chamada depressão? Muitos pastores têm pregado em suas igrejas que é impossível um crente cheio do Espírito Santo ter depressão. E um homem cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. E aí nós estamos trazendo esse vídeo para esclarecermos, porque essa semana mesmo, em nossa igreja, um pastor, ele é bem usado por Deus, é uma benção nas mãos do Senhor, mas ele teve a discrepância de, em sua ministração, ele afirmar que um crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Agora, imagine uma pessoa que está na igreja e que sofre de depressão, ouvindo uma mensagem dessa natureza. Como será que essa pessoa, ela irá se sentir? Um crente, ele pode ter depressão? Sim ou não? Lógico que um cristão, ele pode ter depressão. E nós vamos ver aqui algumas referências bíblicas comprovando que o cristão, ele não é uma pessoa diferente das demais. Aliás, nós hoje, nos dias em que estamos vivendo, nós temos visto muitos pastores tirando a sua própria vida e isso é fruto de depressão e isso é fruto de depressão e lógico que os seus familiares e até mesmo o ministério não divulga dizendo que é depressão para não abater a igreja, para não envergonhar. Só que a depressão, ela é uma doença como qualquer outra doença. E a partir do momento que você passa a enxergar a depressão como uma doença e que o cristão, ele também sofre de depressão porque ele tem as mesmas necessidades que as demais pessoas. Porque hoje nós vemos muitos cristãos, pastores, pastoras, eles sendo acometidos por aquela doença bem famosa e bem conhecida que é o câncer. Será que o cristão, ele também não pode ser acometido por um câncer, por uma diabetes? Se o cristão, ele é acometido por câncer, por diabetes, por pressão alta, por qualquer outro tipo de doença, por que não pode ser acometido pela depressão? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo e que, por falta de entendimento ou até mesmo por ignorância, muitas pessoas têm tratado a depressão como possessão demoníaca, como pecado, ou mesmo como se a pessoa, ela não tivesse fé em Deus e manda ler a Bíblia, vai ter fé em Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar mais e não é assim que funciona, não é assim que essas pessoas devem ser tratadas. Vamos aqui para algumas referências que eu separei, para nós comprovarmos que o cristão, ele pode também ser acometido por essa doença chamada depressão e que precisa ser tratado, precisa ser compreendido. Nós vamos começar falando do patriarca Jó, Jó depois que ele foi acometido por aquela série de catástrofe que aconteceu em sua vida, no meio da sua família, olha só o que ele diz, Jó capítulo 3, versículo 11 Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre, não expirei? Jó 3, versículo 11 Jó capítulo 3, versículo 26 Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação Jó capítulo 10, versículo 1 A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma O que nós estamos vendo aqui são sintomas de uma pessoa que está depressiva Quando nós vamos para os sintomas da depressão A depressão, ela tem alguns estágios e alguns sintomas Sintomas relacionados ao humor, olha só alguns desses sintomas Tristeza, emotividade, angústia, irritabilidade, ansiedade e desmotivação Então se você tem esses sintomas, você tem que analisar Porque você pode estar com uma depressão ou com um início de depressão e ainda não saber Vamos lá Sintomas cognitivos Baixo rendimento intelectual, falta de fé em si, em Deus, na vida, nas pessoas e nos tratamentos Sentimento de abandono e ou rejeição Assuntos constantes sobre morte Sentimento de inferioridade Falta de sentido na vida Baixa autoestima Auto, imagem negativa Pessimismo Desvalorização da vida Sentimento de culpa Ideias de suicídio Então a pessoa que está o tempo todo postando coisas relacionadas a suicídio A tirar sua vida Com complexo de inferioridade Pessoas que não tem mais amor pela vida Que elas acreditam que se ela morrer não vai fazer falta para ninguém Porque a vida dela não tem mais sentido Então essas pessoas elas estão passando por um processo tão complicado e difícil E a maioria das pessoas que estão ao redor dela não consegue compreender Essas pessoas elas se sentem sozinhas mesmo estando cercadas, rodeadas de amigos, de familiares Elas procuram se isolar Elas não tem mais desejo de participar de atividades em grupo O desejo dessas pessoas é se isolar É ficar o tempo todo sozinho Muitas sentem vontade de ficar o tempo todo na cama, dormindo Outras não conseguem dormir à noite Passam a noite acordado com insônia Então são vários sintomas que a depressão manifesta na vida das pessoas Depressão, corpo, mente e alma Olha só sintomas somáticos Hipersônia, insônia, perda de apetite, aumento de apetite Então veja que em alguns casos a pessoa ela não sente o apetite Ela não tem mais vontade de comer e com isso elas acabam emagrecendo Também pode acontecer o contrário As pessoas passarem a sentir um apetite exagerado Comer o tempo todo e com isso elas começam agora a ficarem obesas É também um sintoma da depressão Redução do interesse sexual e baixa no sistema imunológico Expressão corporal Cabeça baixa, a pessoa vive de cabeça baixa Coluna curvada Dificuldade em olhar as pessoas nos olhos Olhar desvitalizado Despreocupação com a higiene pessoal Despreocupação com a aparência Respiração superficial Movimento lento e contido Vida social Isolamento Desinteresse pelos estudos Desinteresse pelo trabalho Então olha só São tantos os sintomas de depressão E se você está sentindo alguns ou vários desses sintomas Que eu acabei de falar aqui Você pode estar com depressão Ou com início de depressão Então a depressão Ela é uma doença E ela precisa ser tratada Quanto mais cedo a pessoa Ela enxergar Que ela está depressiva Que ela está doente Que ela precisa de tratamento Ela tem que buscar auxílio de profissionais Pessoas capacitadas para tratar Por que a minha esposa Ela veio fazer este vídeo comigo hoje? Porque no começo do nosso casamento No começo do nosso casamento Ela não teve depressão Mas ela teve síndrome do pânico E eu era muito novo Eu nunca tinha ouvido falar nesta doença E eu não soube lidar com essa situação que ela enfrentou E por isso que eu trouxe ela aqui Para ela explicar um pouco Como ela se sentia E como ela conseguiu superar esta doença Que ela sofreu E foi por quase um ano Esse processo Ela tinha medo de sair Ela tinha medo de ficar em casa Mesmo com pessoas aqui Ela passava a sentir medo Ela só saia com pessoas de confiança Comigo ou com a mãe Ou com uma amiga Bem de confiança mesmo Muitas vezes nós íamos para a igreja E quando chegava lá na porta da igreja O coração dela acelerava de uma forma inexplicável E ela queria voltar para casa Ela não se sentia bem Então do nada ela começava a sentir Esses sintomas E eu na minha inexperiência E por ignorância Falta de entendimento Na época eu também cheguei até a fazer pré-julgamento Como muitos pastores e líderes hoje Fazem esses pré-julgamentos Das pessoas que estão com depressão Julgando dizendo que é possessão demoníaca Que é pecado Que a pessoa não tem fé em Deus Que a pessoa não está orando Que precisa buscar mais a Deus E não era nada disso É uma doença como qualquer outra doença Assim como uma pessoa é acometida de câncer De um diabetes Ela também é acometida de uma síndrome do pânico Ela é acometida de uma depressão E isso existe É real O cristão ele não é melhor do que as outras pessoas Ele também passa por esses sintomas Ele sente isso Mas a diferença é que Nós temos o que? Nós temos um Deus Que ele é fiel Que está disposto A nos ajudar em todo o tempo Só que Deus ele também Ele estabeleceu aqui na terra Profissionais capacitados Para tratar de alguns assuntos Onde não é mais de cunho religioso Alguns assuntos Que precisam serem tratados Por especialistas Por médicos Que estudaram E que tem o conhecimento necessário Para poder tratar desse tipo de enfermidade Então eu vou passar a oportunidade Para minha esposa Para ela falar um pouco Sobre a síndrome do pânico E como foi que isso começou Como ela se sentia E também Como ela conseguiu se libertar disso Então Ela está com a oportunidade Para compartilhar com vocês A paz do Senhor Meus irmãos Eu gostaria de dizer que Esse momento que eu passei Foi um momento muito difícil Na minha vida Eu nunca imaginei Que eu ia passar por um momento Tão difícil E como ele já falou Muitas pessoas olham E ouvem o que você está passando Vê Como você está se sentindo E acham que é algo Que é Que é uma besteira Né Eles acham que é fácil lidar com isso Mas só sabem quem está passando E assim Eu acho que a síndrome do pânico É como se fosse uma depressão Porque A pessoa para de A pessoa não sai de casa A pessoa não sente desejo de sair Não sente desejo de estar nos lugares A pessoa se isola É como se fosse uma depressão Né E Dentro de mim Eu sentia um medo muito grande Eu tinha medo de sair de casa Quando eu saia de casa Eu já passava mal Quando dizia Você vai sair Nós vamos sair Meu coração já acelerava Eu ficava com bastante medo Eu passava mal Nos lugares que eu ia Porque eu estava passando Por esse momento difícil Só que eu não sabia Que era uma doença Né Eu achava Não Eu estou ficando louca Vinha esses pensamentos Na minha mente Não Você está ficando louca Como muitas pessoas Assim Que não entendem Não sabem O que é passar por isso É o que elas falam Que a pessoa está ficando louca Que isso é besteira E tal Mas É Eu acredito assim Que Eu cheguei A esse estado Porque quando eu era criança Eu tinha muito medo E isso Eu fui crescendo Com esse medo Eu deveria ser tratada Desde criança Só que naquele tempo Não existia tanto A medicina Não era tão avançada Não tinha psicólogos Para conversar Para tratar desses problemas Porque Na verdade A falta de recursos Também E tratamentos Era muito caro Não era Tão acessível Quanto é hoje Então Para vocês terem uma ideia Quando morria alguém Aqui próximo Eu ficava com muito medo Eu sentia muito medo Eu não dormia à noite Teve um vizinho aqui Que morreu aqui de frente A casa Que mora aqui em frente A minha casa O vizinho ele morreu E eu fui lá E olhei para ele Morto Na cama Eu vi E nessa noite Eu não consegui dormir Isso foi à noite Eu não consegui dormir Eu fiquei com bastante medo Que eu fiquei encolhida Na cama E ficava me tremendo De medo Só que eu não sabia Eu era criança Eu era adolescente E eu não sabia Que isso Não era normal E minha mãe Também não sabia Como a gente já falou Que antes não tinha Tantos recursos Que nem hoje Então eu fui crescendo Com esse medo exagerado E daí Foi desencadeando Mais outras coisas E Acabei tendo A síndrome do pânico Por quê? Porque eu não tratei No início Então isso é muito importante Que quando vieram os primeiros sintomas A gente tem que Já se tratar Já reconhecer Que não está normal Aqui aquilo não é normal Como você conseguiu Superar Você conseguiu Superar sozinha Ou Alguém lhe ajudou Pessoas lhe motivaram Para que você pudesse Sair dessa Síndrome do pânico Sozinha Sozinha Não é Sozinha Nós não conseguimos Nada Né Porque quando estamos Com 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 esta doença É Nós queremos Nos isolar E Quando a gente se isola A gente não quer ficar próximo A gente quer ficar sozinho Então sozinho Sozinho A gente vai ter Mais A gente vai ficar Mais depressivo Então é necessário Que a gente procure Ajuda Principalmente Dos amigos E familiares Os que estão Mais próximos da gente Porque Quem passa por esse Processo Ele tem que Estar próximo Da família De alguém que está próximo Porque se você não quer Estar próximo De quem está próximo De você Você vai querer Pessoas distantes Para te ajudar Então O mais fácil É você Pedir ajuda A seus familiares E os seus amigos E nesse momento Que eu passei Essa síndrome Quem me ajudou Foi a minha família E as minhas amigas Porque Como eu passei Por esse processo difícil Eu não saia de casa E Muitas vezes Minha amiga chegava aqui E dizia Você vai sair Mas eu dizia Eu não vou sair Eu tenho medo Então ela fazia Eu saia pulso E eu saia Mas eu saia com medo Eu saia com o coração Acelerado E isso foi muito difícil Para mim Para vocês Terem uma ideia Para sair Era muito difícil Imagine Foi aos pouquinhos Eu comecei a sair Mais próximo Depois um pouquinho Mais distante Então eu fui Fui me adaptando Perdendo mais o medo Perdendo o medo Eu comecei A me soltar mais E aí foi que eu consegui Me curar deste mal Às vezes Eu acordava cedo De manhã Aos domingos E tinha que comprar algo Para fazer Para comer Comprar carne E aqui próximo De casa Eu ficava com medo Aí eu ficava Vou ou não vou Vou ou não vou Vou ou não vou Eu ficava com tanto medo Que eu ficava Eu tentava Mas eu abria o portão Depois voltava Fechava Mas foi aos pouquinhos Que eu consegui Me recuperar Com a ajuda Dos meus amigos E familiares Até Quem passa por Esse momento difícil Até Tem familiares Que também não ajudam Verdade Porque eu mesma Teve familiares Que disseram Você está ficando louca E isso foi piorando A minha situação Porque eu coloquei Na minha mente Que realmente Eu estava ficando louca E não conseguia dormir E aquilo foi piorando Então Eu quero pedir pra vocês Que se tiver um parente Na sua família Que esteja passando Por um processo difícil Igual o que eu passei Não critique Somente ajude Não diga Não diga que é besteira Não fale palavras De desânimo Se fosse comigo Porque Muitas vezes Muitas vezes Eu dizia assim Ah se isso fosse comigo Eu não ia me sentir Dessa forma Tipo Porque eu me achava Forte Eu achava que se Eu passasse Por um processo Que ela estava passando Isso aí Era besteira Porque eu As vezes Eu chegava pra ela E dizia Você está com medo De que? Não tem motivo Pra ter medo Quem está de fora Não consegue entender Não consegue compreender Então muitas vezes Então muitas vezes As pessoas que estão de fora Acabam atrapalhando Prejudicando ainda mais Porque quando você Fala uma palavra negativa Como teve um parente dela Que disse Você está ficando louca Aquilo ali Ficou na mente Martelando E fez com que ela Se sentisse mal E ela passasse a Pensar que realmente Ela estava Se sentindo louca Outra pergunta Que eu quero lhe fazer Em todo esse momento Você deixou de ser fiel a Deus Você deixou de acreditar Em Deus Ou Mesmo você sendo fiel a Deus Mesmo você orando Mesmo você acreditando Você passou por esse processo Eu jamais deixei de acreditar em Deus Só que quando a pessoa Está passando por esse momento Fica com a fé lá embaixo Mesmo você sabendo Quem é Deus Você sabendo a quem você serve Que Deus é poderoso E pode fazer todas as coisas É difícil A fé Ela fica lá embaixo Mas Nós não devemos desistir Né? Então Houve uma Houve uma força de vontade Da sua parte Para poder É É Superar Essa doença Essa dificuldade Com certeza Eu acredito assim Que Se eu tivesse desistido Eu nem estaria aqui hoje Quem sabe Eu não sei onde eu estaria Mas Houve uma força de vontade Sim Eu queria É porque é difícil Quem passa é difícil Quem passa por esse momento Ela sente Que Está tudo perdido Que não vai conseguir Voltar a ser o que era antes Mas se Você ficar só com esse pensamento Na mente Você não vai conseguir Então Eu buscava a Deus E pedia que Deus Ele me curasse Desse mal E eu tive força de vontade Por isso Eu estou aqui hoje Contando esse testemunho Porque Eu não desisti De viver Porque Geralmente As pessoas Várias vezes Eu pedia a Deus Para me levar Porque eu não queria Mais estar Naquela situação Terrível Mas Eu continuei Com a ajuda De algumas pessoas Eu consegui Primeiramente De Deus Que é Deus Quem nos ajuda E nos sustenta Porque se não fosse Deus Na nossa vida O que seria de nós Então eu digo Sempre que se não fosse Deus Eu não estaria aqui Então eu sou grata a Deus Por tudo E pelas pessoas E pelas pessoas Que me ajudaram E eu posso dizer Que eu com certeza Tive força de vontade E por isso Que eu superei Primeiro Deus A família Os amigos Me ajudaram a superar E hoje eu estou aqui Agradecendo Então no caso Se ela tivesse Se isolado Se ela Não tivesse Procurado os amigos Ou se recusado A receber A ajuda Dos amigos Que chamavam Para sair Para passear Para distrair a mente Muito provável Que Aquela síndrome Do pânico Que ela Estava passando Pudesse até Se agravado Mais ainda Da mesma forma É a depressão A pessoa Perde o sentido O desejo Pela vida Depressão É uma tristeza Profunda Na alma Que muitas pessoas Desistem de viver E pedem a morte Muitas pessoas Elas Elas se sentem Tão desesperadas Que elas Acreditam Que a solução Para a depressão É a morte E elas Muitas acabam Até tirando A sua própria vida Alguns dias Atrás Eu citei Em uma das lições Da escola bíblica Dominical Aqui no canal De uma De uma Irmã Ela Pastor Ou era dirigente De ciclo de oração Estava tendo dificuldade Na sua igreja Devido a uma festividade Que estava Sendo realizada E por causa De uma Farda Do pano E da cor Da farda As irmãs Começaram A consumir O juízo Dela E um dia Ela perdeu A paciência E ela Falou Algumas Verdades E depois Quando ela Chegou em casa Ela estava Na cozinha Fazendo Preparando O almoço E ela Conversando Com o esposo O esposo Foi dar um aconselhamento Dizendo que ela Não deveria ter Falado com as irmãs Ela deveria ter Ficado em silêncio Só que essa irmã Ela já estava Em um processo De depressão Só que Nem o seu esposo Sabia Então Ela estava Com uma angústia Tão grande Que as pessoas Tinham lhe causado Que ela Mesmo ali na cozinha Ela não aguentou Ela pegou a faca Que ela estava Cortando os alimentos E ela passou No pescoço Tirou a própria vida Dela Deixou esposo E filhas Porque Por causa Da depressão Então nós Podemos entender Irmãos Que a depressão Ela é uma doença Como qualquer outra A pastora Ludmilla Ferber Ela está Acometida De um câncer E pelo amor de Deus Não vamos julgar Dizer que Quando uma pessoa Está com um tipo De doença Como essa Que Ah é pecado É Deus que está Castigando Não Todos nós Seres humanos Estamos sujeitos A essas coisas Da forma como Deus manda o sol Para todos Chuva para todos Muitas pessoas Tanto crente Como ímpios São acometidas Todo mundo Todo ser humano Tem a célula Cancerígena No seu corpo Só que em algumas Pessoas Elas desenvolvem Em outras Não Então não existe Isso de Ah O cristão Ele não pode Ter depressão O cristão Ele não pode Ter câncer O cristão Ele não pode Ter diabetes Não pode Ter Não pode Ter pressão alta Por que não? Se Nós Somos Matéria Como todas As pessoas Então Vamos acabar Com isso Os pastores Os pregadores Antes de você Subir à tribuna Para falar Sobre um determinado Assunto Por favor Vá estudar Vá se aprofundar No assunto Vá entender Porque Não é só Chegar lá em cima E dizer que um crente Cheio do Espírito Santo Não pode ter depressão Vamos agora retornar Para mais umas referências Bíblicas Para nós entendermos Que Grandes homens de Deus Como o patriarca Jó O homem de uma fé Extraordinária Em muitos momentos Ele se queixou E os sentimentos Que ele expressa Através dos textos Que nós lemos É de uma pessoa Que estava Deprimida Que estava Com depressão Vamos agora Para o segundo caso Que é o do profeta Elias É um dos mais conhecidos Primeiro reis Capítulo 19 Versículo 4 Diz o seguinte Ele porém Foi ao deserto Câminho de um dia E foi sentar-se Debaixo de um zimbro E pediu para si A morte E disse Já basta Ó Senhor Toma agora Minha vida Pois não sou melhor Do que meus pais Então O profeta Elias Um homem que Fez desse fogo Dos céus Por pelo menos Duas vezes No Monte Carmelo Quando ele estava Disputando com Os 450 profetas De Baal Na outra vez Que também Uma companhia De soldados Foi em busca dele E ele Clamou a Deus E desceu fogo do céu E consumiu Todos aqueles soldados Um homem Que ele disse Segundo a minha palavra Não haverá chuva Sobre a terra E por um período De cerca de 3 anos E 6 meses Não houve chuva Sobre a terra Um homem que operou Vários milagres Um homem que tinha Intimidade com Deus Mas Em um determinado momento Ele entrou Em depressão Por que será Que ele entrou Em depressão Porque Depressão É uma doença Qualquer pessoa Pode adoecer Nós vamos ver O apóstolo Paulo Ele Recomendar para Timóteo Que não bebesse Somente água Mas Que tomasse um pouco De vinho Misturado com a água Por causa das úlceras No seu estômago Então Por que Paulo Ele ao invés de Receitar para Timóteo Por que Paulo Ele não fez Uma oração Para que Timóteo Fosse curado Daquelas úlceras Que ele tinha Por que o próprio Apóstolo Paulo Ele Ele tinha Dificuldade Na sua visão Ele não enxergava Muito bem Por que ele não colocou A mão nos olhos E não disse Eu vou ficar curado Eu estou curado Então nós temos Que entender Que o cristão Ele adoece O profeta Eliseu Ele fez Mais milagres Do que o profeta Elias Mas quando você vai ler A sua história Ele morreu Enfermo A Bíblia vai dizer Que ele adoeceu E morreu De uma enfermidade Por que ele morreu De uma enfermidade Porque Somos seres humanos Estamos sujeitos As mesmas coisas Que as demais Pessoas passam E isso é fato Então Meus amados irmãos Nós temos que Passar a entender Mais essas pessoas Entender que é uma doença Que essas pessoas Precisam de tratamento De apoio O que é que uma pessoa Que está em depressão O que é que elas precisam Olha só O que é que essas pessoas Que estão com depressão Elas precisam Observe Observa-se que O vínculo de confiança Entre o enfermo E quem tenta ajudá-lo É de fundamental importância Para vencer a resistência Fazendo com que Aquele que se sinta Acolhido Amado Respeitado E compreendido Lógico que Muitas vezes Vai existir Uma resistência Por parte da pessoa E Você tem que Saber lidar com isso Porque Você tem que Continuar Insistindo Mas de uma forma Não demonstrando Que você está com pena Porque isso faz com que A pessoa se sinta Mais para baixo Mas você tem que Demonstrar Que você Compreende Você tem que Mostrar Que você Entende Ela E Tem que ter Paciência Também Porque Muita paciência Tem que ter Paciência Porque as vezes A pessoa Ela se irrita Fácil E não é porque A pessoa quer se irritar É porque Faz parte Do Processo Que ela está Enfrentando São sintomas Da doença E que se manifestam Da forma como A pessoa que está Que ela está Com a dor de cabeça E ela vai sentir Alguns sintomas Vai precisar Tomar algum remédio Então A pessoa que está Com a depressão Ela vai esboçar Os sintomas Da doença Que as vezes É mau humor É falta de paciência É Ela não vai querer Te ouvir Ela não vai querer É Mesmo que você Convide ela Para participar De algo Alguma atividade Ela não vai querer ir Não vai querer ajuda Não vai querer ajuda Ela não se ajuda E muitas vezes Não vai querer A ajuda De quem está Ao redor Vai falar mais alguma coisa? Não Pode continuar Então meus amados Que em nossas igrejas Vem acabar Essa Essa falta De sabedoria Por parte De alguns pregadores E de até pastores Que Como eu falei No começo desse vídeo O pastor pregou aqui Terça-feira Em nossa igreja E ele disse Que é impossível Um crente Cheio do Espírito Santo Ter depressão Ficar triste Que duas horas De oração É o suficiente Para acabar Com qualquer tristeza E não é assim Que funciona Existe sim Diferença Entre tristeza E depressão A tristeza Você Por exemplo Alguém da sua família Falece Você vai ficar triste Por alguns dias Algumas semanas Mas depois Você retoma Sua vida E segue em frente Já a depressão Não é diferente A depressão Pode levar meses E até anos E se não for tratado Pode levar O paciente Até a tirar Sua própria vida Então Se você É pastor É líder É membro É congregado Saiba que Se você é um pastor E se você está Sentindo alguns dos sintomas Que foi apresentado Aqui nesse vídeo Não é vergonhoso Você procurar se tratar não O meu pastor Ele teve depressão Ele teve síndrome Do pânico Se não me falha a memória E síndrome Do pensamento Acelerado E ele diz que Muitas vezes No seu carro Ele desejava Jogar o carro Na frente de um ônibus E tirar sua própria vida E ele Procurou O pastor dele Para contar isso E sabe o que foi Que o pastor dele disse Ou você está em pecado Ou você está com um demônio Pelo amor de Deus Veja só O nível de ignorância De uma pessoa Que deveria Aconselhar Compreender Ou se não conhece Se não conhece a causa Se não sabe Vá buscar informações Primeiro Para depois Você orientar Olha meu irmão Eu vou buscar informação E eu vou procurar Te ajudar Mas dizer que é pecado Ou demônio Isso não existe Nós temos que entender Que a depressão É uma doença E precisa De tratamento Precisa de apoio Dos familiares Dos amigos E dentro Da nossa própria igreja E não devemos Fazer julgamento Não devemos Mangar Não devemos Criticar Devemos orar E apoiar Estender as mãos Para ajudar Os nossos irmãos Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário E Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Nos grupos de whatsapp Que você participa Da sua igreja De amigos Irmãos Nas suas redes sociais Porque esse vídeo Ele precisa Alcançar O máximo De cristão Possível Porque as pessoas Precisam entender Que a depressão Não é possessão Demoníaca Não é motivo De pecado Ou falta de intimidade Com Deus Qualquer pessoa Está sujeita A essa doença Então Que fique isso Muito bem claro Neste vídeo Eu gostaria De aproveitar Antes que encerre Este vídeo E agradecer As pessoas Que mais me ajudaram Neste momento difícil Primeiramente Os meus pais A minha mãe E o meu pai Foi essencial Foi essencial na minha vida E são até hoje Meu esposo Que muitas vezes Não acreditou em mim Porque Reconheço Porque ele Ele não sabia Como lidar com essa situação Ele não sabia O que era esta doença E hoje ele já sabe E também As minhas amigas Que muitas vezes Me ajudaram a sair de casa A minha amiga Claudilene E a minha amiga Aleksandra Eu quero deixar um beijo Para vocês E dizer que eu sou muito grata A Deus Pela vida de vocês Por vocês fazerem Parte da minha vida Um beijão E um abraço Então Um forte abraço Um beijo no coração E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau 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 Tchau